Meus amigos, em primeiro lugar, chamar a atenção dos madarenses e portuguesantenses para a situação que se vive aqui no Tribunal de Trabalho do Fulchão. O Tribunal de Trabalho do Fulchão, em vez de estar ao serviço dos trabalhadores, está ao serviço dos ladrões do regime jardinista. Porque atualmente, da maneira como vigoram as leis do Tribunal de Trabalho, são os ricos a que podem ficar desempregados. Porque o pobre fica desempregado, está alixado da sua vida. Existe uma lei que permite que os patrões, ao abrigo de dificuldades financeiras da empresa ou diminuição da carteira de clientes da empresa, possam reduzir o número dos empregados. Uma empresa, quando reduz o número de empregados, manda os empregados para o desemprego. Mas os empregados, quando chegam à inspeção de trabalho ou ao serviço regional de emprego, são confrontados com a seguinte impulsão. Os funcionários dizem, você para aceder ao subsídio de desemprego, tem que ir ao Tribunal de Trabalho fazer caixa do padrão. Ora, o que acontece? O trabalhador, se tiver sindicato, o advogado prepara a caixa, aí ele faz a caixa. Se ele não tiver sindicato, tem que arranjar um advogado por sua conta, paga para aí 200 ou 300 euros. Aí eu depois, ao chegar aqui à Secretaria do Tribunal para fazer a caixa, são-lhes exigidos à cabeça 550 euros, taxas de justiça, para o imposto, para a caixa ser apresentada. Ora, isto é uma situação injusta, porque isto é um tribunal fascista, que não funciona a favor dos trabalhadores e de quem está desempregado. Funciona a favor de quem tem dinheiro. O trabalhador foi despedido, despedido, portanto, involuntariamente da empresa. A empresa despedi porque não podia ter tantos empregados. O patrão passou a declaração de desempregado. Chega a um instituto de emprego e formação profissional, o instituto não aceita. Diz que não concede o subsídio, sem primeiro o trabalhador vir fazer a caixa. Quando o trabalhador chega ao Tribunal de Trabalho, vem fazer a caixa, tem que pagar 550 euros de imposto de justiça. Quer dizer, se o trabalhador tivesse dinheiro, e o que se passa com a maioria dos trabalhadores, que às vezes são despedidos com meses para receber, com salários em atraso, não têm dinheiro, como é que vai arranjar dinheiro para pagar as taxas de justiça? Portanto, aqui vemos que o Tribunal funciona de uma maneira fascista. Isto só tem interesse para a senhora da Dra. Juíza, titular do Tribunal, que ganha 4 mil euros por mês, e para o senador do Ministério Público, que ganha para aí também 4 mil euros por mês, e para os senhores escrivães, que ganham alguns mil euros e 1.500 euros por mês. O trabalhador que ganha uma miseria de nada, que fica desempregado, não há um atraso, está adiante, chega aqui para receber um subsídio de desemprego, tem que adiantar-lhe o seu bolo, só pedir a alguém que lhe empreste, 550 euros para pagar as taxas de justiça. De maneira que nós não estamos de acordo com estes tribunais, que são tribunais fascistas, que funcionam contra os interesses dos desempregados, e daqueles que menos têm e que menos podem. que não estão de acordo com estes tribunais. Obrigado.